Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo de boa? MM na hora novamente? É o seguinte galera, no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês a atualização que aconteceu dia 21 do 4, tá? Tô um pouquinho atrasado, mas vou trazer pra vocês algumas informações. Entre essas informações, existe mapas, mexeram num PVP, várias, várias coisinhas que eles mexeram que eu vou trazer pra você. Se você quer saber mais sobre essa atualização e gostar do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, acompanha nossas lives. A gente faz toda segunda, quarta, sexta e sábado, tanto no YouTube quanto no sitezinho roxo lá. Porque agora não pode falar mal o nome, porque estamos sendo boicotados, meu irmão. Então agora vamos começar a se adaptar e melhorar essas gameplays pra poder passar os locais onde a gente vai estar, sempre com um códigozinho, beleza? Então pra quem não sabe o que é o sitezinho roxinho, dá uma procurada aí que vocês vão saber e o link tá na descrição. Então, bora pro vídeo! Então pessoal, uma das primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês de mudança, né? Foi uma nova área aqui em média, tá? Outro papo de média só aqui, legalão. Segura a onda que é 7k de CP a criança. Mas aqui tem vários drops, tá dando os equipamentos vermelhos e esse baú aqui de equipamentos laranjas, né? Mas o drop daqui é bem diferenciado, até nas pedras, você pode ver pelos outros locais aqui, ó. Até nas pedras e tudo tá bichão, hein? Bichão do bichão. Então é isso aí. Outra coisa que foi acrescentado, pessoal, vai lá no nosso acampamento, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui, antes de mostrar no acampamento. Foi o fortalecimento despertado. Fortalecimento despertado é uma dica bem básica mesmo, vou trazer um vídeo explicando passo a passo como é que ele funciona e tal. Mas resumindo, meu irmão, aqui é onde a gente vai tá acrescentando agora os novos encantamentos. Então quando você chegar no nível 40, você vai tá mudando ele, vai encantar ele agora com números romanos. E aí você vai, vai, bonitão, né? Contente. E você vai ver que o dano fica absurdo. Ó a comparação. O item nível 10 com esse novo encantamento vai dar 905 de ataque. O meu arco. O meu arco limpo, meu arco limpo, ele está dando 430. Olha a diferença. Mano, é absurda a diferença. Então, esse é o novo encantamento, vou trazer um vídeo específico sobre ele aí. E vai ajudar vocês e tudo num paz na Naue. Outra coisa que foi pedido também foi coleção, coleção semanal, coleção semanal. Então toda semana vai ter essa coleçãozinha pra você fazer. Vai te dar alguns itens que é muito bom o pessoal fazer, principalmente que são coisas bem básicas. Que no mapa você faz, até nos próprios acampamentos você faz. E você vai ganhar alguns recursos que você pode tá somando aí na evolução do seu personagem. Legal. E também é um treinamento. Porque, mano, as coleções que vão vindo aqui pra frente são coleções mais específicas. Então dá uma atenção nessa semanal que você vai ganhar alguns itens bem importantes. Tá bom? Próximo ponto que a gente vai tá falando... Ah, e lembrando. Essa nova coleção, pessoal, só adiciona com Black Spirit nível 100, tá? Seu Black Spirit tem que tá nível 100 mais pra isso tá adicionando. Então o próximo ponto é na comparação de CP, tá? Eu sou uma pessoa que não uso mais, e é importante dizer, que isso aqui agora foi separado. Então ele tá dizendo pra você aonde você tá ganhando o CP e como você tá ganhando esse CP, tá? E ele tá fazendo a separação tanto do CP de família com o CP base do personagem. E aqui ele vai dando uma análise, dizendo pra você o que que você... Como é que tá a situação do seu personagem. E vai mostrando aqui, você pode buscar aonde você pode melhorar IP ou mexer no seu personagem. Beleza? Agora vamos pros eventos, pessoal. Os eventos. Alguns eventos saíram, alguns tão permanecendo, mas... Eu gosto muito desse evento do Dado, tá? Do Dado, e aí, como é que tá? Vocês tem dado em casa? E aí, piada velha do caramba. Então é isso, meu irmão. Como é que você vai fazer aqui? Isso aqui é só farmar, cara. Deixa farmando no mapa. Procura mobs que sejam pelo menos verde pra você deixar farmando. Mas quando você tá farmando, você vai deixar, você vai dropar esses dados. E você vai fazer a troca por esses dados principais. Uma dica bem importante. Faça o máximo desse evento possível. São 13 dias de evento. Você vai chegar até o final aqui, ó. E você vai ganhar essas premiações aqui, ó. Essas premiações. Esse, esse, esse. Chegou aqui, fechei. Ah, fiz 50 voltas, acabou o evento pra mim? Não, não acabou. Porque por mais que você faça 50 voltas, você pode continuar fazendo. E você vai ganhar todos esses prêmios. E olha, esses prêmios, quando cai aqui, é muito bom, velho. Olha, pedra, pedra negra preciosa 1. É pedra negra preciosa 2. É bolsa de cristal negro. Esse cristal negro vai ser muito bem usado no novo encantamento. Isso aqui. Isso aqui é focado pra ajudar a galera, principalmente, a melhorar algumas coisas do personagem. Olha, 77 itens de essência pra trocar o encantamento do seu acessório. Fora os outros aqui, ó. Pra buscar pedra de relíquia, melhorar o encantamento do personagem, fazer silver. Então, são vários, vários prêmios que vão ter aqui, que vão tá te auxiliando. Então, por mais que você fechou 50x aqui, 50 vezes que ele deu a volta. Mano, continua fazendo evento que isso aqui dá muito, muito recurso. E é uma coisa que você deve prestar muito bem atenção. Onde você vai tá te deixar farmando pra fazer muita coisa aqui. Então, eu gosto de passar passo a passo. Evento da Amazon, quem não tem, já faz. Lembrando, galera. Quando você faz o evento da Amazon, você pode dar follow na Twitch pra alguém, tá? Subscribe, follow, não lembro se é muito bem essas duas opções. Tem que decorar ainda. E se você tiver interesse, cara, me procura no Zap. Tenho pessoas que faz live na Twitch. Que o seu follow ia ajudar muito elas. Porque é um follow de graça, que você vai tá doando pra alguém em 4,50. Então, é 4,50 reais que você doa pra alguém, tá ligado? Então, isso ajuda bastante. Então, se você tiver interesse, é só me procurar no grupo do Zap. Ou acompanhar minhas lives, que a gente tá sempre dando gank em streamers. Que tem um pessoal que costuma ter esse da Amazon. E a gente vai sempre dar um gank no pessoal lá. Beleza? Então, fica atento aí também. Próximo evento é o evento do Chacatos. Que é só clicar, pegar a Leicontent. Evento do Morango. Já expliquei no último vídeo. Que é só fazer coleta. Coletar madeira, minério e planta. Beleza? Que você vai tá pegando esse evento aqui. Esse evento, muita gente ainda tem dúvida. Esse evento aqui é pra quem começa, começou no game. Ele vai colocar o seu nome de família. Ele vai receber um prêmio. E ele vai vir aqui pra sua base de UP. Quando ele pegar nível 50, você vai ganhar alguns bônus. Aí tem uma, três pessoas, três pessoas, duas pessoas. E você vai recebendo esses prêmios. Então, coloque seus amigos pra subir esses prêmios pra você. Ou mesmo se você vai começar agora. Procure alguém que esteja precisando. Pra ele poder te dar um auxílio. Principalmente em dicas pra você evoluir mais rápido. Isso aqui é uma troca de moeda, cara. O cara tá upando o personagem e vai te dar uns prêmios. E quando você coloca o nome dele, você recebe prêmios também. Então, é bom quem você tá recebendo esses prêmios aqui. Auxiliar as pessoas iniciantes. Pô, farm nesse lugar. Dá umas dicas mesmo. Ainda tem cinco dias. Dá pro cara pegar nível 50 suave. E esse aqui é o evento dos Paranauet, né? Que não é mais paronete e tal. Beleza? Então, fechamos os eventos. Agora eu quero passar algumas coisas mais específicas com vocês. Que é do próprio evento, tá? Vamos lá, vamos lá. Aleluia e contente. Umas coisas adicionais que tá no site. O site eu vou deixar na descrição, tá pessoal? O site na descrição. Umas das informações é na parte do iOS. O efeito do game foi diminuído pra rodar em celulares aparelhos de 1GB de iOS. Beleza? Alguns itens foi adicionado. Entre ele, a adição do aprendizado automático. A desaprendizado automático, pessoal, é isso aqui, ó. Quando você coloca algum item aqui, você vai tá ajustando. Antes só tinha a opção do Black Spirit. Agora tem a opção também de... Se você tiver caixas com skill, quando você coloca isso aqui, ele vai ler as skill automáticas pra você. Tá bom? Então essa é a opção. Foi feito umas mudanças na arena, agora, como o pessoal tinha falado, que a arena tava muito desequilibrada. E estão ajustando isso. E informaram que o CP agora não vai fazer... Não vai ser relevante. Mas sim vai ser bem panonizado. E algumas mudanças estão tendo. Então venham nesse site dar uma olhada. Que vocês vão dar uma boa visualhada. Uma das coisas interessantes é que... O pré-requisito para a arena competitiva. Alterou do level 25 para o nível 50. Então isso é bem interessante também pra tá passando pro pessoal. Deixa eu ver o que mais. Na parte de ruines. A adição de saída automática de ruines. Depois da concluída, após terminar. Então isso aqui é meio que você consegue sair automático após terminar. Deve ter dado algum bug e eles arrumaram. Algumas coisas referentes ao acampamento. Mas nada relevante que eu preciso falar aqui. Mais pra galera que curte. E a outra ação. A adição da possibilidade de receber notificações do irmão de sangue. Então é isso aqui. Quando você estiver online. Os seus amigos que tem pacto de sangue com você. Eles vão receber uma notificação avisando que você tá online. Então isso é bem interessante você adicionar aí se você quiser. Pra fazer o pacto de sangue acertar com os meninos. E ele vai tá aqui. A adição da notificação no caso. Caso o seu amigo recuse o pacto de sangue. Alguma coisa. Deu algum problema. E você vai ser avisado também. Isso aqui é bem interessante. Outros. Correções do nível do cavalo. É. Provavelmente algumas coisinhas mais básicas. Que eu não acho muito interessante estar passando. Mas se você quiser ler. Você lê. Tá. Bugs fixos. Isso aqui eles tão. Acrescentando sobre uma quest. Que eles tão. Eu tava arrumando. Eu vou tá deixando sempre na tela aí. O que eu tô já falando. Da arena a gente já falou. Algumas classificações. Acampamentos. Tudo não. Alegue e contente. Depois vem as classes. Tá. As classes aqui. Muitos tão falando. Carqueira foi mexida. Alegue e contente. Mas não tem nada no patch note. Se não tem nada no patch note. Então. E aí. Qual que é a ideia? Não sei. Se. Se eles mexerem off live. Offline. E não falar nada pra ninguém. Aí. O bagulho fica louco hein. Porque aqui no patch note. Não avisaram nada. E terminamos com a parte dos eventos. Os eventos. Já falei que eram espíritos negros. E alguns eventos que foram encerrados. Nível da cavaleira negra. Que foi encerrado. Rumo ao timing. Já foi. Churrasco também. Eventos das missões diárias. Eventos deles. Os nossos pratos retornos. Já foram encerrados. E o evento dos login. De novos retornados. Também já foi retornado. Já foi diminuído. Alguns packs foram adicionados no jogo. Que são os packs pros meninão. Que gosta de gastar uma grana. Se você quiser que eu faça um vídeo específico. No que que um cara que gasta grana. Tem que gastar pra evoluir no personagem. Eu quero na descrição desse vídeo. Então eu coloco. Aí mesmo. Eu quero gastar no game. Preciso gastar x, y. Pra mim ter uma noção. De quanto a galera vai gastar. Pra mim poder. Ter uma noção. De qual é o vídeo que eu devo fazer. Se é um vídeo gastando. Mais de 10 mil reais. 20 mil reais. Não sei. Ou um vídeo gastando 200. 300 contos. Beleza? Mas eu já deixo bem de imediato pra vocês. Gastar nesse jogo é uma coisa. É uma faca de dois gumes. Você pode gastar. E conseguir o que você quer. Como você pode gastar. E não conseguir nada. Beleza? Então algumas coisas. Se você gastar com consciência. Ajuda você sim. A ter um bom up no personagem. Mas se você parar de gastar. A galera fit o play. Vai passar o rodo. Não sei. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Foi bem rapidão. Se gostou. Não esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E novamente eu vou falar. A gente está com live. Toda segunda, quarta, sexta e sábado. Das 21 horas. A meia noite. Tanto no YouTube. Como no site. Oxinho lá irmão. Exatamente. E aonde você vai saber que o site. É bem simples. Eu não vou falar onde que está. Não vou falar onde que está. Não vou. Não vou. Está na descrição. Está na descrição. Beleza pessoal? Então. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. E fui.